Camila é Camila Camila Lima, doutor, considerando que tem um EB2 consular em curso mas estou nos Estados Unidos já com uma extensão de B2 uma troca de status de B2 para F1 é considerada mais arriscada por ter visto de imigrante em curso? Não acho que seja, até porque o visto está como consular, não acho que o 140 está como consular não acho que vai ter muito problema com isso não Vamos para mais uma última agora deixa eu só ver aqui de quem que é Samuel, Marcelo, faz diferença aplicar a troca de status no início ou no fim do período de uma extensão de B2 para não parecer fraude ou não tem problema aproveitar o período e pedir no fim? Não tem muito problema não, só que você pedindo a mudança de status no caso e não sendo aprovado, você fica ilegal então se você aplicar um pouco antes e até usar o premium processing e não for aprovado, você ainda pode tentar reaplicar antes de ter vencido o prazo do B2 anterior No YouTube é o seguinte, estão perguntando aqui Pedro Vargas, será que você consegue resumir, Marcelo? Boa noite, como funciona o processo de asilo na prática? Dado o início ou durante o processo existe algum benefício? Que é o que todo mundo acaba vendendo naquelas outras situações lá, isso é um absurdo, né? Vamos lá Isso, o processo de asilo que deve ser entrado com um ano da sua entrada no país ele pode ser apresentado da forma afirmativa que é o asilo afirmativo quando você protocola com a imigração o formulário I-589 né? Depois que você protocola esse formulário a imigração vai dentro de um mês ou dois mandar para você um convite para tirar a impressão digital, né? E quando completar cinco meses pendente desse asilo você vai estar elegível para pedir a permissão de trabalho que deve chegar no sexto mês de dia aplicado o asilo isso no mundo ideal, né? Mas depois do asilo aí vai ficar, então, um tempo esse caso pendente e aí eventualmente vai ser agendada uma entrevista de asilo no escritório de asilo da imigração local no seu estado, na sua cidade E aí, se o asilo for aprovado você sai com a carta de aprovação e depois de um ano pode aplicar para ajuste de status Se ele for negado você vai o caso vai ser referido para o juiz de imigração não vai ficar na resposta do oficial vai imediatamente de imigração para que você reapresente o seu caso na corte de deportação E aí, se for aprovado você ganha no brincar se não for aprovado a mesma coisa apelação e tal tudo isso aí Esse é o procedimento do asilo de uma forma resumida, né? Tem muito mais o Marcelo tem vídeos lá na biblioteca de vídeos da Gondin Law tem os vídeos a respeito de asilo a respeito do Visa U que a gente já falou bastante aqui tem muita gente em dúvida sobre isso mas eu queria aproveitar para falar para você que está assistindo a gente toda terça-feira a gente tem o Marcelo Gondin aqui falando a respeito de imigração com a gente durante a semana tem saído vídeos todos os dias tem o nosso vídeo para começar a semana na segunda-feira tem o PS Express que são pílulas de notícias que saem também no Instagram agora no TikTok eu já falei, Marcelo não vai ter dancinha mas tem notícia no TikTok entendeu? tem tudo isso lá no Instagram é muito bacana porque é tudo muito curtinho rapidinho a gente vai conversando vai trocando ideia e claro que a gente está falando bastante mais desses casos que vão direto para o advogado de imigração mas se você quer tentar o seu visto de estudante ou visto de turismo é só você entrar em contato com a gente na PJ Visa que a gente está lá para ajudar você claro dentro do que é fácil possível e necessário para poder fazer o seu perfil funcionar eu acho que a mesma situação é do Marcelo se o cliente não tem um perfil a gente não vai empurrar esse cliente para imigração eu acho que esse é o ponto mais interessante quando a gente está vendendo um serviço que a gente só quer o dinheiro qualquer perfil está valendo não é o caso da PJ Visa não é o caso do Gondin Law e é o que a gente tem que fazer a gente tem que ser sincero direto e correto na hora de falar com o cliente com o solicitante de visto se não tem jeito não adianta forçar você pode ser a pessoa mais rica do mundo não vai adiantar não vai dar certo é uma coisa que fica aí para todo mundo e você pode seguir a gente sempre em todas as redes sociais tem as redes sociais da Gondin Law é tudo Gondin Law né Marcelo todas as redes sociais da Gondin é Gondin Law é tudo Gondin Law para ficar fácil é o site está aí da Gondin www.gondinlaw.com tem Gondin Law Gondin Law Gondin Law Gondin Law